E aí E aí E aí Minha doa! Minha doa! Minha doa... Oh my gosh! Wake up, wake up! Fuck up! Oh hell no! No, no, no 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 NO, NO Oh God... NOOOOOOOOOO RUN 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 RUN!!! AAAAAAAAAN! Oh no! Oh no! Oh my God! Aham! 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 Go! 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 Tch! 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 Ha ha! Hello! Hey, Hulkie! Help me! Ok! Hooray! Ok! Let's go! Let's gooooo! Oh! Oh! Thwf! Oh! 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 Se inscreva no canal 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 Oh my god Wow E aí 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 E aí